Natal de toda a região, aqui na casa de Chubarrito Filho Coloca aqui Melô de cara bacana, lançamento Império do Som Na produção dele, DJ Severo de Periperi, na qualidade Império do Som, o Pinso do Reggae Solta o meu Fã Solta o meu Fã Solta o meu Fã Pra você acreditar que eu sou um cara pra cama Mas com a duas gente briga e que você pega em cama Até com você, quer marido tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara pra cama Mas com a duas gente brigar em cima É uma coisa que é só isso Cobertar do dia 31 O maior relevante de todas as regiões Do Baja V壮ar do Visual do Sérgio Do SemECT Sou esse cara que você está velhento Sou problemático, um pouco securento Mas você sabe que eu sou foda na cama Sou esse cara que você está velhento Sou problemático, um pouco securento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Que solta, que solta, divã DJ só se eu sou teu fã Que solta, que solta, divã Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Alô, Mariana! Quando a gente briga, tem que ver com a cama Não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Império do Sol Um beijo do record Quando você acreditar que eu sou um cara bacana Quando a gente briga, tem que ver com a cama Não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama Sou esse cara que você está velhento Sou problemático, um pouco securento Mas você sabe que eu sou foda na cama Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Alô, Mariana! 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 Mariana!